O mercado central de Belo Horizonte, um dos mercados mais legais do Brasil, de frente para as bancas de bichos vivos, coisa que é impensável em São Paulo, por exemplo, com a cidade onde eu moro, que tinha no mercado da Lapa, hoje não tem mais. Amiga Dora de casa, você vai fazer um peru de Natal, outro aqui, peru, cidade de gancho, coelho, taco, pombo, pombo, que nunca comeu carne de pombo, não conhece comida. Vou mostrar mais ou menos o que tem para fazer aqui no mercado central de Belo Horizonte. O que mais sai aqui? Geralmente é o Canáfora, o Canáfora é o que mais sai, assim ó, se quiser experimentar, tá? Eu quero. O que é um quente de Canáfora? Uma região... É, a Canáfora ele vem da Serra, né, a Serra da Canáfora é uma região, ele vem da cidade de São Rocha. Tá. Ele tem várias curas, né? Ele tem várias curas, né? Ele, onde veio ele meia cura ou ele curado. Você tava doentinho ou curou? Curou. Quantas vezes você ouve essa piada? Muitas. Desculpa. Obrigado. Os dois são ótimos. O que vocês querem? Siga do Fungiló, do Santaneza, da Calda Central e do Paraná do Sol. Irrepensível! Olha que pessoal de idade, o ovo caipira de verdade. Ó, bola caroceira pro tio, galinhas soltas. O Danque não é necessariamente a galinha ser caipira, ela ser criada solta. Ainda tem aquele aparelhinho pra ver se o ovo tá... Pode mostrar? Se não tiver claro se não tá aparecendo a luz, ele está bom, tá bom pra comer. Agora se ele aparecer uma mancha escura, se ele estiver todo escuro, aí tá estragado. A média de quantos ovos bons pra cada ovo estragado? Olha... Tive de dez dúvidas, costuma aparecer uns três ovos estragados. E dez dúvidas é um aproveitamento ótimo. É ótimo. É, eu gosto dele assim, ó. Esse é o melhor ficar com ele. Aceitar o uniforme... A gema não precisa aceitar uma magara, talvez. Quantos euros tem aqui? Essa amostra, acho que tem uns 40 anos de água. 40 anos, vindo de ovo caipira, melhor qualidade. Melhor ficar com ele. Um ovo de caminha só. Muito obrigado. Qual o seu nome? Leite. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Um resminho. Um resminho, um resminho. Qual a diferença aqui? Um... Eu gosto de dois de barriga. Eu sou barriga e eu sou paul. Quanto é o torresmo? 15 unidades. Quero um torresmo. Quase com a joca. Tá bem aviso. Com a joca. Não. Sem manjo. Só torresmo. Intaminável. Olha a coisa linda. É. É. Você deve fazer isso. Limão, limão. Olha que beleza. Filho, hein? Limãozinho, tai chi. Funciona. Prada bonita. Muito bom. É. Eu vou chegar ao final de uma... ...o local. Essa é a Mariana. Tá bom, tá bom. Esse ele é o torresmo. Aquela aqui é amado. É bom. Não tá bem. E assim... É bom. A Mariana gostou aqui. Fica bom. Reino Torres no Mercado Central BH, podem ver que não é roubada não. Sem encarar ainda podem tomar uma costarinha no pitão. Aqui no Boteco com característica de restaurante, tem algumas comidas aqui que eu conheço e recomendo. Mineirinho Valente, que é uma canjiquinha bem boa. O mexido, chama de mexidor do chapado, porque ele é chapeado e leva cachaça. Bem gostoso também. Foconópolis é bom também. Agora se quiser beber uma cerveja, não tem como. Dito contrato com a Ambev, parece que a Ambev cobrou o Mercado Central. Esse é o torrezo de barriga, moriu em Tegenei. Esse torrezo de barriga desde 2008. Vamos ver se está bom ainda. Tanto, o torrezo de barriga é muito novas. Mas é muito boISA. É o torrezo de barriga desde 2008. Tá melhor que na idade. Tanto, o torrezo de barriga é um bom também. Doris da América e uma da Serro После, Mas é muito bom. Mas vou perguntar para a nossa degustadora oficial de Torres, Mariela, o que você acha disso aqui? Mariela é sommelier de Torres, né? Melhor esse, né? Mais saboroso, mais seco. Mais suculento, né? E mais sequinho, né? É mais crocante, mas não mais suculento, né? Tinta oleosa. Acho que o frio até na hora faz diferença, né? Casa cheia, mercado central do Camargo. Tem um risco de barriga do Chaque do Mar, como ouro de Trigerina. Aqui no mercado é o mais gostoso do que eu achei. Indico muito. Oito anos que não vinha ao mercado central, a Ambev se espalhou com uma metástase pelo mercado. Até loja de queijo em contratinho com a Ambev. Puta que pariu. Mas vamos ver se tem queijo de sempre, para compensar isso ali. Eu vejo muito queijo da Canastra espalhado pelo blozinho inteiro. Tem queijo que não é da Canastra, que vende como... Sim. Se fosse? Principalmente os queijos de meia cura. Basicamente, isso vai encontrar no mercado, principalmente os queijos da Canastra, que são queijos curados e que levam o nome dos produtores. Os queijos da Ceia da Canastra aqui no mercado, a gente vai comprar um queijo curado. Eles têm essa aparência do lado de fora e eles vêm com o rótulo. E aí no rótulo vem escrito o nome do produtor, que leva o nome do queijo. Por exemplo, esse é o produtor Mauro. Então vem escrito o nome do produtor Mauro. Entendo o produtor Ornesio, vem com o rótulo escrito o nome do produtor Ornesio. Basicamente os queijos da Canastra no mercado vão comprar queijo assim. Aqui nós temos o queijo do produtor Guilherme também, que é um queijo curado. O melhor queijo na competição terminada faz com o medalha de prata. Ela boa, conhecida também. O medalha de bronze ano passado. Fandinho! Fandinho! Sou amigo do produtor. Excelente queijo também. Queijos bons. Queijo esporte de gente rica. É caro fazer aqui hoje. É. Se meu amigo mesmo não tá me preocupado. Muito complexo o processo de produção do queijo. Principalmente um queijo curado com essas técnicas. É um processo muito complexo. O queijo azul? O queijo está azul. Ele é do mesmo produtor do Patin. Não estava no senhor. Ele é um queijo com ovo francês. Ele é curado durante 4 meses dentro de uma gara subterrânea. Como se fosse uma dúvida. E ele tem infusão do fogo do João João dele. Qual o nome do que? Coisa azul. Coisa azul. Coisa azul. Isso. Nem foi do fogo do João João João. Bate-bate. Eu conheço a coisa. O azul não. Eu não provei quando eu estava em teste. Não estava com essa textura não. O fogo não estava muito bem para vergonha. Esse tem infusão do fogo do João 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 e fica durante 4 meses dentro de uma gara subterrânea. É esse que fez aqui. Lindão. Você pode perceber que dá para perceber um paladar bastante essa característica da bruta. Que ele fica armazenado. Tá bom. Beleza. Obrigado. Eu agradeço. Boa sorte. Boas vendas. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Tudo bom? Tranquilo. Tem limonada, né? Um pouco. Tem que limonada há quanto tempo até? Desde 1938. Quem fundou foi São Américas, que era português. Em 48, meu vô vai levar a FPH e comece a trabalhar com São Américas. Legal. Passou a sócia e depois São Américas passou a loja com ele. Dá uma limonada. Até a família desde então. Limonada há boa história. Terceira geração da família, você? Terceira geração. Você gosta do que faço? Com certeza. Estou tomando toda a cerveja ruim aqui. Todos os mutatos tem que voltar para o FPH. Tem só cerveja de bosta. É. Em vez de tomar uma cerveja de bosta, toma uma limonada no mango, que nem fez esse senhor. É boa mesmo, sabe? Saúde. Trabalho de cenário ali para o FPH. Qualquer vères e vossa marchão. Estou muito interessante. Que maravilha! Figuei se enfriava. Figuei uma primitinha bacana! Figuei sim! Figuei crescer na cada dia. Obrigado! Que maravilha! Pé de porco no mercado central, dentro do mercado central, foi isso há muitos anos, vamos ver se continua bom aí. Vai, tem rádio. Oh, torruginha, torruginha de barriga, carvota, chiquinha. Vamos ver se o pé continua bom. Maravilhoso. Muito, muito bom. O pé continua bom assim. Vamos ver aqui alguns erros. Torruginha. Hum, bom. A nossa abrumadora é torrugada no Tinder. Vamos ver se ela tá médio. O pézinho de porco, você não gosta, né? Gosta. É bom. Mas esse porém, o que você achou? Se não gostar, como será? Não é o campeão? É bom. É bom. É bom. É bom. Não sei. É o campeão, mas você também gosta. O Correto é muito bom, tem Heineken. O pé do porco é um espetáculo. Tá, mercado central, dentro do mercado central. Vem, né? Bom, dei um pequeno rolê aqui no mercado central, no Belo Horizonte. É imprescindível você conhecer o mercado pra conhecer a cidade melhor. Tem muito mais coisa além do que eu mostrei. Vem pro Belo Horizonte, vem pro mercado central. Caraca. Vem pro Belo Horizonte. Vem pro Belo Horizonte. Vem pro Belo Horizonte.